Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal e hoje eu tô aqui pra contar uma coisa muito legal pra vocês porque em seis dias a gente tá saindo de férias e eu vou finalmente voltar pra Orlando. A gente vai ficar lá duas semanas, né? 14 dias e eu vou usar esse vídeo de hoje pra falar um pouquinho pra vocês como que vai ser a nossa viagem, né? E também pra mostrar, eu tô fazendo as malas agora, então eu queria que vocês me ajudassem a fazer as malas, vou mostrar um pouquinho como é que tá a situação aqui atual, né? E é isso, eu quero compartilhar um pouquinho desse momento tão especial com vocês. A gente vai viajar então no sábado, né? Nosso voo acho que é 4h30, é rapidinho daqui de Toronto, é 2h30, 3h de voo e aí a gente vai fazer só disso, a gente não vai pra Universal Universal e provavelmente não vai também pro SeaWorld, porque a Olivia ainda é muito pequena, né? Então na maioria dos brinquedos elas não entram, então a gente decidiu dessa vez nessa viagem fazer realmente só a Disney, então a gente comprou o ingresso de seis dias, a gente vai fazer dois dias o Magic Kingdom, dois dias o Epcot, um dia a Hollywood Studios e um dia o Animal Kingdom. A gente vai alugar carro todo esse período, né? E a gente pegou uma promoção muito, muito boa de passagem aérea, foi assim, foi uma viagem de, meio que de última hora, não foi uma coisa assim com um planejamento muito grande. E aí é isso, a gente vai ficar a maior parte do tempo, né? Num hotel que tem na Universal, Cabana Bay, que a gente já ficou uma outra vez, um hotel super legal. Mas fora isso, a gente vai ficar também em quatro outros hotéis, porque eu tinha alguns pontos, né? E aí a gente conseguiu pegar esses hotéis de graça, enfim, né? Só com os pontos. Então vai ter que fazer um malabarismo aí, mas enfim, vai ser super legal. E eu acho que um dos outros motivos, um do outro motivo dessa viagem é a gente conhecer Orlando, ver Orlando com outros olhos, né? Então a gente vai conhecer algumas outras cidades e alguns bairros de Orlando que a gente não conhecia, que não são lugares turísticos. E aí a nossa ideia é a gente fazer realmente um vlog durante todo esse período. A gente vai lançar aí um vídeo, né? Por dia, não durante a viagem, que a gente não vai mandar durante a viagem, mas depois que a gente voltar, a gente vai colocar um vídeo por dia. E vai ser super legal. E é isso, eu vou contar como é que vai ser a experiência de viajar com uma criança pequena, né? A Olivia tá pra fazer três anos. Esse também foi um dos motivos de a gente querer viajar logo agora, porque quando ela fizer três, ela tem que começar a pagar, né? O preço dos ingressos. Então é um dos motivos que a gente tá procurando agora. Eu fui pra Disney já, essa aqui acho que é a minha sexta, sexta ou sétima viagem. É a segunda viagem do Estimada e a primeira nossa com ela, né? A Olivia, ela entende algumas coisas, então a gente tá sempre falando, ela tá super animada, ela já sabe já o que é a Disney, né? Os desenhos, assim. Então ela tá super... A gente tenta falar, falou que tem toys, né? Enfim, ela tá super animada. Mas vamos ver como é que vai ser, né? Como que vai ser também o dia de avião. A gente foi pro Brasil, né? Uns tempos atrás e foi uma viagem bem complicada, mas é lógico, também era muito mais tempo. Agora acho que vai ser bem... Mas eu espero, né? Que agora seja muito mais tranquilo. Mas é isso. Eu quero mostrar pra vocês agora como é que tá as malas, né? Porque a verdade é que, assim, essa companhia era que a gente pegou, chama Flair, e é uma companhia era low cost, então tudo você tem que pagar a parte, né? Aí o que a gente fez? A gente pegou uma mala pra ir e duas malas pra voltar. Agora, pra dizer a verdade, eu tô um pouquinho... Como eu falo? Tô um pouquinho pensando duas vezes se realmente duas malas na volta vai ser suficiente. Talvez eu tenha que comprar mais uma. Mas a questão é que se você fecha essa mala na hora que você compra a passagem, é um preço. Se você faz isso na hora do check-in, quer dizer, antes da viagem, né? Mas não na hora que você fechou, mas antes da viagem, é um outro preço, um pouco mais caro. E se você faz isso na hora do check-in, é mais caro ainda, entendeu? Então, quanto antes você decidir que você quer uma terceira mala, melhor. E aí foi isso. A gente pegou, pegou essas duas, e agora a minha meta é fazer tudo isso aqui, acabar em uma única mala de 23 quilos. Vamos ver como é que vai ser. E fora isso, a gente não tem bagagem de mão, porque você também tem que pagar a parte, a bagagem de mão na sua empresa. Então, a gente não pegou. Aí a gente vai ter direito a uma mochila, cada um de nós, e é só. Entendeu? Ou é uma mochila, ou um item pessoal, que é tipo uma bolsa. Mas aí, no caso, eu vou pegar a mochila e cabe mais coisas, né? Bom, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá, então, a situação aqui das malas. Dá uma olhadinha só. Olha aqui. Aqui é o que a gente tem agora, né? Eu vou falar pra vocês um pouquinho, coisa por coisa, o que nós fizemos. O que eu fiz aqui, eu tenho três tipos de saquinhos diferentes, né? Então, eu tenho aqui um saquinho rosa, que é pra Olivia. O meu é esse meio vinho. E esse azul é o do Chimada. Então, a gente tentou colocar o mínimo de coisa possível, até porque vai tacar muito calor lá. Teve dias aqui que fez, tipo assim, 36 graus. Então, tá bem, bem quente. Então, assim, as roupas não ocupam muito espaço. Então, a gente acabou deixando o mínimo possível. E também porque a gente vai querer comprar algumas coisas lá, né? Então, é isso. Foi o mínimo, né? Aqui no meu, isso daqui pra mim é só calcinha, sutiã, né? Aí eu tenho isso aqui, basicamente, de dormir e coisas de piscina. E aqui são as minhas roupas mesmo. Da Olivia, ela tem um também, só de coisa de piscina. Coisa de piscina e saída de praia. Ela tem, o dela é maior que o nosso, gente. É uma coisa absurda. E aqui são as roupinhas dela também, que são pequenininhas. E eu coloquei duas fantasias. Coloquei uma fantasia da Rapunzel e uma da Cinderela. Ela tem uma linda da Sininho, mas não teve jeito. Ela colocou, falou que pinicava, que não queria, enfim. Não quis forçar pra não vai... Não vou levar alguma coisa que depois ela não vai querer usar. Então, desistiu de ficar aqui em casa. Essa é a mala, né? Que a gente vai ter que colocar tudo isso daqui aqui dentro. Não sei como será. E essa mala, ela vai dentro dessa daqui depois, né? É, vamos ver como é que vai ser. Tô achando que não vai caber, mas tudo bem. Aí, aqui eu tenho de sapato, eu vou com uma Melissa, né? E não vou levar tênis, não vou levar nada. E mesmo porque eu tô querendo comprar um lá, né? Então, eu nem uso muito tênis. Então, acho que isso aqui vai tá bom por enquanto. Então, eu tô levando um chinelinho que é super confortável. Já é velho pra caramba, enfim. Esse tá bom. Esse aqui não é tão confortável, na verdade. Mas ele fica melhor com as roupas de sair que eu tô levando. Então, vai ser legal. O meu chinelo Havaiana. E essa minha croque super velha, na verdade. Ai, caiu até um negócio da Olivia aqui. É super velha, mas ela é extremamente confortável. Então, eu vou levar ela com certeza. Aí, aqui eu tenho um sapatinho de água da Olivia. Que ela vai pra andar na piscina, né? Parque aquático. Aí, a gente tem esse outro aqui. Que é uma sandalinha pra ela usar no dia a dia do parque. Esse daqui que também é um... Na verdade, é meio que um sapato de água, né? Mas ele é super confortável. Um tênizinho. Então, ela vai usar isso aqui, enfim, no parque. Basicamente, em parque, né? E é um chinelinho Havaiana pra ela. Pro chamado, a gente tá levando um chinelo Havaiana só. E ele vai pro sapato que ele estiver usando. E é só isso aí. Bem mais prático, né? O Shimada tá levando um boné pra ele. De... Pra usar na água, essas coisas. E eu vou levar esse daqui. Pra eu também usar no dia a dia no parque, na água. E eu vou levar um chapéu também. Um chapéu bonitinho. Enfim, pra usar também quando eu quiser. Aí, eu vou levar duas pochetes. Que eu comprei essas pochetes. Eu comprei na Shein. Eu amei as duas. Foi super baratinha. Enfim, vou levar essas pochetes. Vou colocar mais uma bolsinha preta. Que, na verdade, não tá aqui. Eu fui fazer... Além disso, eu fui fazendo uma lista, né? Que ficou pendente. Porque é tanta coisa, tanta coisa. Pra eu poder lembrar tudo, eu tive que ir anotando, né? Então, já tenho já uma lista completa. Deve ter, acho que uns 50 itens. Que eu vou ter que incluir. Se não é no dia da viagem, né? No dia que a gente estiver saindo, que é no sábado. Eu vou ter que incluir, tipo, um dia antes. Que é quando as coisas vão estar liberadas. Tipo, chapinha, sabe? Essas coisas. Escova de cabelo. Desodorante. Essas coisas eu vou colocar só no final mesmo. Mamadeira pra olívia. Coisas da olívia também. Então, assim, é bastante coisa. Então, por isso eu acabei fazendo uma lista. Aí, aqui eu tenho... Eu vou com essa orelhinha que eu tô usando agora. Aí, eu vou levar mais essa daqui. Né? Ó. Mais essa. Que é do Up, né? E aqui tem mais outras duas. Que, na verdade, eu tinha comprado pra mim. Uma pra mim e uma pra Olivia. Só que, no fim, cara... Elas vieram muito pequenas. São de criança, eu acho. E aí, não tem muito que eu possa fazer. E vai ficar pras duas pra Olivia mesmo. É uma assim. E a outra... A outra é super bonitinha. Na verdade, ficou tão linda pra ela. Super pequenininha. Ficou muito delicada. E essa daqui pra ela também. Então, são duas pra elas e duas pra mim. Aí, fora isso, eu coloquei... Fralda, né? Que eu já prefiro, às vezes, levar daqui. Não sei se vai caber. Porque eu tentei, fiz um teste ali. Eu não sei. Então, esse tanto de fralda que mais ou menos que eu calculei que ia dar certo. Aqui, na verdade, é aquelas fraldinhas de cachorro, né? Mas que eu uso pra trocar a Olivia. E quando vai sair assim na rua, né? Pra não colocar lá direto nos trocadores e nem usar alguma coisa que eu tenha que depois lavar. Então, eu acabo usando isso daqui. Acho mais prático. Aí, aqui... São coisas de uso pessoal, shampoo, né? Condicionador, esse tipo de coisa. Aqui eu tenho duas capas de chuva. Uma pra mim, uma aproximada. Aí, eu comprei uma pra Olivia. Na Dolarama mesmo. E eu tenho uma outra extra aqui. Se acontecer alguma coisa, rasgamos a nossa. Tem mais uma extra. Aqui é um colete super legal que a gente comprou pra Olivia quando a gente foi no Great Wolf Lounge. E a Olivia prefere mil vezes mais usar esses coletes do que usar a boia, né? Então, é isso daí que ela vai usar. Aqui a gente tem uma coisinha só de remédios, né? E aqui é outro de, tipo, esparadrapo, lenço emendecido, tem uns lacinhos de cabelo da Olivia, umas coisinhas assim. Aí, eu vou levar mais um travesseiro. Na verdade, eu tô levando dois, né? É um que eu vou levar já no avião. E um outro extra. Se acontecer alguma coisa, se perder, enfim, sei lá o quê. Então, tem um extra. Dois pacotes de lenço emendecido. Esse daqui da coluna. Mais umas fraldas de água pra Olivia. Aqui são coisas gerais, assim, né? Tem lencinho. Isso aqui que eu sempre levo pra poder embalar depois shampoo, condicionador, enfim, o que sobrar. Esses daqui, isso aqui, eu não sei se isso aqui tem no Brasil. Eu acho que não. É uma... É um pod que coloca... Dentro tem, deixa eu virar aqui pra ver se dá pra ver. Mas é igualzinho esse aqui da figura. Ele tem uma série de coisas aqui. É... Pra lavar roupa. Tem... Tem... É... Como que chama? Sabon... Nossa, é bom. Tipo sabon líquido pra lavar. E tem mais umas outras coisas juntos. Então, você coloca a roupa dentro da máquina de lavar. Joga isso daqui aqui dentro. E é isso. Ele lava. Então, eu peguei algumas que foram de amostra que eu peguei no Cosco. Tô levando. Porque se a gente for lavar a roupa lá, né? Já tem aqui. Eu não preciso ficar me preocupando de comprar alguma coisa. Essa daqui é uma varinha. É... Que solta a bolinha de sabão. Ela canta a música do Frozen e acende pra Olivia usar na Disney. Essa daqui eu comprei na Dolarama. Foi 4 dólares. Isso daqui na Disney é 30. Então, assim, vou levar pra ver se dá uma economizada, né? Ela nem vai perceber mesmo. Então, tá ótimo. É... Essa daqui é uma capinha de chuva do carrinho, né? Que a gente já tinha já. Então, eu tô levando. Eu vou levar o carrinho. O... Tem dois carrinhos, na verdade. A gente tem um carrinho grande. E a gente tem um outro carrinho, que é um carrinho, assim, bem leve, né? Que ele cabe... Ele é bem pequenininho. Ele cabe dentro do avião na parte de cima. Na... Na parte de bagagem. Então, é esse daí que eu vou levar dessa vez. É... Então, essa capa aqui, ela cabe certinha nesse carrinho. É... Pra isso, como o carrinho, ele é muito pequeno, né? Porque ele é mais pra você carregar, assim, no avião. Eu comprei essas coisas que são fantásticas. São sacolinhas que você vai colocando em volta do carrinho. Então, pra criar espaços extras, né? Porque esse carrinho aí não tem... A parte de baixo não tem... Tipo, ele cabe um terço do que cabe ao meu outro carrinho tradicional, né? Então... Eu tenho três aqui. Vou levar essas três juntas também. É... Basicamente, é isso daqui que eu vou ter que fazer caber naquela mala. Isso daqui que tá aqui no centro... São coisas que eu já separei. Que, na verdade, elas vão comigo no avião, né? Então, aqui eu tenho... Esse daqui que é de... Pra você colocar no carro e filmar, né? Já tendo visto que a gente quer fazer os vlogs. Esse daqui é aquele que parece uma mochilinha. Que você conecta aqui pra criança não escapulir, né? E aí eu vou botar esse aqui no braço. Então, eu tenho dois, na verdade. Eu comprei esse aqui. Eu tinha comprado antes do livro nascer. E eu comprei um outro... Que tá pra chegar, não chegou ainda. Que parece uma... Como que fala? Meio que uma algema. Aí coloca no meu braço. Aí coloca a outra no braço dela. E no meio tem um fio, assim. Parece um fio de telefone. E aí a gente fica conectada. Então, assim, ela não... Eu morro de medo de ela se perder. Lá é muita criança, né? Muita bagunça. Eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Então, eu comprei aquele lá. E vamos ver como é que vai ser, né? Aí aqui... Tô levando aqui uns snacks. Alguma coisinha, assim, bem simples. Mas não sei nem se a gente vai comer. Porque o Shimada tem um... Como o Shimada trabalha no banco aqui no Canadá. No Scotiabank. Ele ganha um cartão. Que é um cartão que, na verdade, ele tem... Ele tem uma anuidade bem, bem, bem alta. Mas ele não paga porque ele é funcionário, né? E aí esse cartão, ele te dá direito a entrar nas salas VIPs nos aeroportos. Pra ele, pros acompanhantes que estiverem com ele. Sem pagar nada. Então, é super legal. Então, toda vez que a gente vai viajar. A gente para lá nas salas VIPs e fica aproveitando. Enfim. E... E aí, fazer isso essa vez. A Oliva também vai estar com a gente. Então, provavelmente a gente sempre acaba levando coisas extras. Então, assim, salgadinho. Chocolate. Chocolate. Todas essas coisas a gente pega e acaba levando para o avião depois e comendo lá. Mas, de qualquer forma, eu vou garantir, né? Vai saber. Esse aqui, pelo menos, tenho certeza que a Oliva gosta. É... Porque depois, às vezes, serve alguma batata. Aqui eles comem muito uma batata com vinagre, sabe? Eu não suporto aquilo. É... Então, a gente vai colocar ele dentro do avião, né? Mas... Dentro do compartimento do avião. De dentro do... Junto com a gente, né? Mas, assim, pode acontecer de, de repente, estar muito cheio a aeronave e eles falarem, não, vamos colocar lá embaixo na bagagem. E aí, você... Você... Baixa na entrada do avião. E aí, é sempre bom você ter uma capa, porque senão o carrinho volta imundo, né? Então, a gente vai levar isso aí também. Esse aqui são um joguinho, um joguinho, um quebra-cabeça, né? Que eu comprei na Dolorama para a Oliva e para lá. Para ela brincar um pouquinho no avião, né? Aqui é aqueles... É aqueles... É um negocinho de colorir, que a tinta é branca e quando você passa, ela colore. É... Então, eu vou levar essa aqui para a Oliva também. Aqui é... É... Coisinhas para levar no avião, que precisa, é... É... Gel de limpar a mão, essas coisas. Um remédio, umas coisinhas assim. Aqui é... É... Escova de dente, que a gente quiser levar. É... Aqui são coisas para trocar a Oliva, né? É... As fraldas, esses tudo para trocar. Esse daqui é de limpar a chupeta, que eu vou levar também no avião. Então, esse aqui, eu acho que deve... Isso aqui deve ter no Brasil, é aqueles lencinhos de desinfetar, né? Então, eu também uso isso aí em tudo quanto é lugar, quando a gente for andar. Aí, aqui tem umas roupas, né? Embaixo tem roupa, aqui tem mais um travesseiro extra. É... Que eu... Sempre... Depois do que aconteceu no Brasil, que a Oliva passou muito mal no avião e sujou toda a gente. É... A gente está sempre levando agora roupa extra, né? Então, eu tenho roupa aí para dois dias, que a gente vai levar junto na mala no avião também. É... Basicamente é isso. Aí, fora do que está aqui, tem o carrinho, né? Que com essa empresa a gente não paga nada, né? Tem empresa que paga, que você precisa... Tem que escolher muito bem, principalmente quando você vai com criança, né? Qual empresa que você vai comprar, porque não é só a questão da passagem, não é só o custo da passagem que você tem. Tem toda essa estralha que tem que levar junto. E tem empresa que já inclui, tem empresa que não inclui, que você tem que pagar parte. Então, você tem que botar tudo na ponta do lápis para ver realmente qual que é a que compensa mais, que tem a melhor custo-benefício para você, né? Essa empresa, ela deixa grátis o carrinho e mais a cadeirinha do carro. Aí, a gente tem uma que a gente comprou antes de ir para o Brasil, que é uma cadeirinha super leve. Ela é uma cadeirinha travel. Acho que ela pesa 7 pounds. Então, 7 pounds deve dar uns 3 quilos e... 3 quilos, 200, mais ou menos. Então, assim, é bem levinha. Ela também tem uma capa, a gente vai levar ela. Então, é ela que a gente vai... Essa daí a gente despacha. Então, a gente vai despachar ela, pegar ela em Orlando e é isso. Vai ser super tranquilo. É, que mais? Acho que é isso. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a colocar as coisas bem na mala. E aí, acho que eu vou até chamar uma chamada para mim me ajudar, para ele filmar aqui, quando eu coloco as coisas. E vamos ver o que é que eu consigo botar aqui dentro. Essa mala, além de tudo, tem que ter uns 23 quilos. Não sei quem é que eu sei, vamos ver. Mas é isso, gente. Vamos começar aqui agora. Oi, gente. Voltei aqui de novo, só para atualizar vocês como ficou a questão das malas. Como eu tinha pensado, não coube tudo em uma só, infelizmente. Então, eu acabei pensando e falei... E agora, o que a gente faz? Eu tinha uma opção de, de repente, deixar as fraldas, né? Porque era a fralda e o tapetinho para forrar lá, né? Que estava ocupando muito espaço. Eu até... Talvez se eu tivesse aquilo, eu até conseguiria, né? Distribuindo com a mochila que a gente ia levar dentro do avião. Mas aí, achei que ia ficar muito pesado. E, de qualquer forma, a gente ia ter que acabar comprando uma mala, com certeza, nos Estados Unidos. E aí, eu peguei e fiz as contas. Eu tenho mala sobrando aqui. Aí, eu falei... Ah, deixa eu ver quanto fica para eu despachar mais uma. Porque, às vezes, está mais barato eu despachar agora aqui do que ter que comprar uma mala nos Estados Unidos. E aí, foi isso que eu fiz, né? Acabei nesse tempo todo aí. Eu entrei no site. E comprei mais duas bagagens. Comprei uma para ir, mais uma para voltar. E aí, é isso. Deixa eu mostrar para vocês como que está aqui, então. Então, ficou assim. Essa mala aqui, essa mala meia verde aqui, está cheia de coisas, né? Está principalmente as fraldas, tudo. Então, isso aí é muito coisa que está indo, mas é coisa que não vai voltar, né? Vai acabar tudo por lá mesmo. Então, vai sobrar espaço nessa mala ainda. Essa daqui, né? Então, eu estou levando essa mala preta aí extra. Que ela só vai voltar com coisas. E essa outra mala aqui, a roxa. Essa daí ficou realmente cheia de roupa, enfim. E aqui está o carrinho da Olivia. Depois, eu preciso só pegar a mesma cadeirinha. E é isso, gente. Vou terminando por aqui. Eu acho que a próxima vez que a gente se falar já vai ser já no dia da viagem. Que eu estou louca. Daqui seis dias estamos contando nos dedos. Mas é isso. E eu prometo para vocês que eu vou gravar tudo dia por dia na viagem. E não vou deixar vocês sempre a par. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, se inscreve aí. Não custa nada. É super simples. Deixa o seu like. E é isso aí. Até a próxima, pessoal.